E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje, a Revolução Farroupilha. Nós estamos discutindo o contexto histórico desta Guerra dos Farrapos. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. A gente falava no bloco anterior aqui, professor Moacir, sobre o que caracteriza um gaúcho, né? O senhor Borghetti falava sobre ter um cavalo, não ter um cavalo. O que caracteriza ser gaúcho, além de morar no sul do país? Bom, nós temos que separar o gaúcho histórico e o gaúcho memória, esse gaúcho idealizado. O gaúcho histórico era o Galdério, o indivíduo que não tinha trabalho, a não ser no período de safra, que era de novembro a março. No restante do ano, ele tinha que galdelear. E ele não possuía fronteira, passava tanto para um lado como para outro. O que não é essa história, que o gaúcho do outro lado era mau, e o daqui era civilizado, bonzinho, nada disso. Era tudo a mesma coisa. A mesma coisa, o indivíduo que, inclusive, não podia constituir família, porque não tinha terra, não tinha dinheiro, não tinha como sustentar a família. O gaúcho idealizado, ele é uma criação, uma ficção, é isso que em história nós chamamos de memória. Então, as normas são estabelecidas pelo MTG, esse gaúcho idealizado. Agora, existe o gaúcho gentílico, quem nasceu no Rio Grande do Sul. Como, para mim, a palavra gaúcho está muito comprometida em toda uma ideologia, eu me digo, eu digo sempre que eu sou o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É uma maneira. É a maneira que eu tenho, que, inclusive, a minha integração é com a colônia alemã, a minha esposa é teuto brasileira, mostra uma integração. Eu sou de origem açoriana, contesto isso que estão dizendo aí, que a cultura açoriana não é açoriana, isso aí não é açoriana, outra coisa. É uma herança que nós vemos dos cristãos novos, é uma herança judaica, que o pessoal está aplicando aí como sendo de origem açoriana. A casa açoriana não existe aqui. E, no entanto, tem município identificando a casa açoriana. Tudo isso é a criação de uma memória. E aí, essa memória, ela é feita por quê? Porque a realidade é desagradável. Ela não é heróica. É, você não pode... Ela é desagradável, então, tu tens que criar uma memória que é... Cria uma representação, na verdade. Uma representação. Uma nova realidade. E aí é o mito. O mito funciona como reinterpretação da realidade. Sim. Porque a realidade é desagradável. Olha como está o Brasil, olha como está o Rio Grande do Sul. Imagine agora, eu estar como um gaúcho heróico, formador do Rio Grande do Sul. É outra coisa. Porque a memória, ela é formada a partir de eleições, e eleições positivas. Aquilo que você quer recordar como uma coisa boa. Então, você, obviamente, se você tirar só pedaços, pedaços, os melhores, o filé, vai ficar um monstrengo. Você tem que preencher isso. Você tem que elevar isso no campo da representação. Aí a memória está no campo das artes. Só que a memória, ela tem um instrumento muito poderoso, que é o civismo. Ela pode se instituir a partir da lei, de normativas, dos aparelhos do Estado, etc. Então, a história é outra coisa. Então, se você quiser conhecer a história, e eu acho a história, aquilo que é essencialmente humano, é muito mais interessante do que trabalhar com representações hipotéticas. Esse manifesto que vocês participam contra o tradicionalismo, qual é a intenção dela? O que vocês pretendem? Mudar o curso da história? Criar um novo movimento para que as pessoas... Não, não, não. Não quer criar nada. Não, não quer criar nada. Não, não quer dizer quais são os personagens, o que realmente aconteceu. Não, não. Não, não. Veja o seguinte. O que você pretende com o manifesto? Não, o manifesto é um texto republicano, em suma diz isso. Olha, o Rio Grande do Sul é multicultural, por exemplo. Veja como a gente estraga a festa. Porque tem que compreender o processo. Quando é que o gaúcho começou a valer como gentílico? A partir de uma interpretação equivocada da história da Revolução Farroupilha. Quando que isso foi inventado? Foi inventado no processo de libertação do colonialismo, no século XX, em que uma região lutava contra um poder central. Esse esqueminha foi aplicado aqui no Rio Grande do Sul, pelos historiadores tradicionais e pelos tradicionalistas. Logo, todo o Rio Grande do Sul lutou contra o Império. Isso nunca aconteceu. Os farrapos, as três facções farrapos, eram a minoria da minoria no Rio Grande do Sul, mas eram homens combatentes da fronteira, nunca regimentaram mais que 5 mil pessoas, sendo o auge do seu exército, quando a população do Rio Grande do Sul era mais de 400 mil pessoas. Então, veja o seguinte. E veja o seguinte. Eu costumo dizer que no Rio Grande do Sul se mata os avós e se assassina a memória dos avós todo dia. Num tempo, tentaram formar aí os 12 pares de César, uma espécie de maçonaria dos descendentes dos farrapilhos. Quando eles publicaram os seus nomes, a gente foi ver os seus antepassados que estavam do lado do Brasil e não do lado dos farrapos. O problema é a maioria do Rio Grande do Sul, mas quando você fala em maioria, é maioria mesmo. Todas as cidades. Era o quê? Era brasileira. O que era brasileira? Estava no bojo da formação desse novo país que está formando. O poder central, um poder central liberal, não tem nada a ver com o conservador. A partir de 1840, com o golpe da maioridade, aí entram os conservadores e eles vão dizer o seguinte. Chega desse negócio de passar o inverno em casa, querer discutir a paz em todo momento. Porque o que acontecia? Geralmente, nas entradas do inverno, eles diziam, vamos discutir a paz. Suspendiam as armas. É aquelas longas conversações. Imagina, mandar o emissário, aquela coisa demorava. Quando o Caxias é mandado a partir do golpe da maioridade, ele só chega em 1842, no Rio Grande do Sul, o que é que eles estabelecem? Eles estabelecem o seguinte, vamos continuar discutindo a paz, só que tem o seguinte, não tem mais suspensão de armas. E foi para a guerra mesmo. Mas quando ele foi para a guerra, em três anos ele derrotou os farrapos, alojou eles na fronteira. Então, é o seguinte, o equívoco número um do ponto de vista da história é que se você for ver, se a maioria dos rio-grandenses eram a favor do Brasil e não dos farrapos, logo os descendentes que estão comemorando hoje estão traindo a memória dos seus avós, dos seus antepassados. Mas é o caso de Porto Alegre. Se você pegar, por exemplo, não, tem uma coisa mais impressionante ainda, você entra nessa região colonial, porque quem sustenta o tradicionalismo hoje, na verdade, é a região colonial, com dinheiro, com clubes, com cabeças, etc. Eu costumo dizer que é uma forma interessante de não ser brasileiro, é escolher uma outra coisa. Então, se você perceber o seguinte, essas pessoas, os seus avós, os seus bisavós, nem estavam no Rio Grande do Sul, quando aconteceu a Revolução Farroupilha. Com exceção de um pequeno número de alemães, e alguns imigrantes que vinham por conta própria. Então, veja que loucura. A maioria dos rio-grandenses estava no processo de Brasil. O Brasil tinha sido formado na década passada, da Revolução Farroupilha.